0,90 centímetros, 0,90 centímetros, 0,90 Galinha enviada para Birgir Milton, de olho da água das flores Alagoza, galinha índio gigante, uma cor exótica Galinha firme muito bonita É só aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva, deixe seu like, não se esqueça de compartilhar o vídeo, suas redes sociais e ativem o sininho de notificações para receber notificações de todos os vídeos que venhamos a postar. Transcrição e Legendas Pedro Negri